Quando a idade chegar A vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que fostes, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais Tudo que fostes, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais A vida é mesmo assim, tudo tem fim Tens que se conformar, não lamentar Abre teu coração, vê no jardim a flor Que ontem foi rodando e hoje já murchou É belo se orgulhar, no espelho refletir O brilho de um olhar, um rumo a seguir Buscando a santa paz, nas graças do Senhor Apagar de uma vez a dor Quando a idade chegar, quando a idade chegar Não deixe transparecer rancor, que a pele enrugar Sorria são rugas de amor Que a natureza lhe dará certeza que o tempo passou E apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que fostes, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais A vida é mesmo assim, tudo tem fim Tens que se conformar, não lamentar Abre teu coração, vê no jardim a flor Que ontem foi botar, e hoje já marchou É belo se orgulhar, no espelho refletir O brilho de um olhar, um rumo a seguir Buscando a santa paz, nas graças do Senhor Apagar de uma vez a dor Apagar de uma vez a dor Apagar de uma vez a dor